Se depender de mim Agora o barco vai virar Deixa o pau quebrar Pois é, ficou ruim Não vou mais segurar Toquei o meu clarim E a vez não vou voltar Você foi mexer com cobra Ninguém me dobra Só se eu deixar isso nem pensar Você já pensou Eu calho e cantar De galo não vai cantar Se depender de mim Eu tô no ponto de estourar Tô ali no limiar Na fronteira Queimei meu estopim E sinto o sangue me esquentar É melhor parar Pois é, ficou ruim Não vou mais segurar Toquei o meu clarim E atrás não vou voltar Você foi mexer com cobra Ninguém me dobra Só se eu deixar isso nem pensar Você já pisou meu galo e cantar De galo não vai cantar Se depender de mim Invalidei o seu caixão Não tô mais pra aturar Brincadeira Fechei a tampa e vi Se depender de mim Chorar Você vai dançar Se manda Desce a pirampeira Sai de banda De qualquer maneira Desce e anda Mete uma primeira Que acelera Você deu bandeira Mas já era E é pra vida inteira É a fera Chega de moveira Sai da sua hora Sai da minha carreira Tá na hora Meca cantareira Eu faço embora